Já sabe quem é? Guga na voz É Pompinha, princesa da putaria É o Kawan, sem alteração porra Toda vez eu vejo ela, mas sempre ela embaça Quero conhecer o que ela tem em casa Tu tá carente e eu sou tua perdição Tua periquita vai cair na tentação Resumão, tonelada Não é de casa, tem um mínimo bonito Ele quer me conhecer, mas eu não tô meu periquito A rua de casa, tem um mínimo bonito Ele quer me conhecer, mas eu não tô meu periquito Aí não vem, eu vou te dar uma ideia Hoje tu fica tranquilo Então abre tua gaiola e libera tua periquito Eu não tô meu periquito Eu não tô meu periquito É Pompinha, princesa da putaria A rua de casa, tem um mínimo bonito Ele quer me conhecer, mas eu não tô meu periquito Libera tua periquito Rugar na base, peso não Tonelada 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 Toda vez eu vejo ela, mas sempre ela embaça Quero conhecer o que ela tem em casa Tu tá carente e eu sou tua perdição Duas periquitas vai cair na tentação Ai, peso não Tonelada A rua de casa, tem um mínimo bonito Ele quer me conhecer, mas eu não tô meu periquito A rua de casa, tem um mínimo bonito Ele quer me conhecer, mas eu não tô meu periquito Aí não vem, eu vou te dar uma ideia Hoje tu fica tranquilo Então abre tua gaiola e libera tua periquito Então eu não tô meu periquito Eu não tô meu periquito Eu não tô meu periquito Libera tua periquito Libera tua periquito Libera tua periquito Libera tua periquito PEDO 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 COBIO TIRIQUE